Muito bem, pessoal, nesse caso aqui, nós vamos calcular, é um cálculo de área aplicando a fórmula de Eron. Eu poderia nem resolver, porque eu já resolvi uma questão que eu calculo, aquela do triângulo, né? Daquela área lá, para a gente converter em hectares e metros quadrados, né? Era um triângulo, 120 centímetros e tal. Ali eu já mostrei como se usa a fórmula de Eron, mas eu vou fazer aqui também, não tem problema não. Vamos fazer aqui rapidinho a aplicação da fórmula de Eron para o cálculo de área de figuras planas. No caso, ela é aplicada para triângulo, tá? Só para triângulo. Pelo menos até onde eu sei. E aí você... vamos ver como é que a gente calcula aqui pela fórmula de Eron, tá? A primeira coisa que você tem que fazer é calcular o semiperímetro, que a gente chama de P, né? Chama de P. Deixa eu ir um pouquinho mais para cima aqui, é melhor. P. O que vai ser esse P? Vai ser o perímetro, que é o 8 mais 10 mais 13, dividido por 2. É a metade do perímetro, tá bom? Então vamos lá. Quanto é que dá isso aí? 8 mais 10 mais 12. Opa, 13, né? 8, 10, 13. Vai me dar 31 aqui, pessoal. 31 o quê? Metros, né? 31 metros. É o semiperímetro, tá bom? Semiperímetro. É, como a distância está em metro, né? Então a área que a gente vai calcular já vai ser em metros quadrados, né? Vai ser uma área real. Não tem nada a ver com escala aqui, não. A escala não vai entrar no jogo aqui, não. Aí para mim calcular agora a área, aplicando a fórmula de Eron, eu vou lá. A área vai ser igual. Vou abrir raiz, tá? Um parênteses aqui, aí vamos lá. Eu boto o perímetro, 31, vezes quem? Semiperímetro menos um lado, certo? Vezes a parênteses, semiperímetro menos o outro. Ok? Pessoal, isso está errado. Eu não dividi... Ah, pessoal, eu não dividi por 2. Deixa eu dividir aqui. Isso aqui vai ter que ser dividido por 2. Então deixa eu apagar. Está errado aqui, ó. Certo? Isso aqui é 31 sobre 2, né? Porque é o semi. Esse valor que você está vendo aí é o perímetro, né? Se eu somar esses três lados aí, vai dar 31. Então, 31 dividido por 2, dá 15,5, né? Opa, risquei ali. 15,5 metros. Agora sim. Esse aqui é o semiperímetro, tá bom? É a metade. Dividido por 2, tá bom? Agora vamos aplicar a fórmula de Eron. A é igual. Aí, raiz, né? Grandona. A parênteses aqui, aí boto. 15,5 que multiplica. A parênteses. 15,5 menos um lado. 8. Vezes 15,5 menos o outro lado. 10. Vezes 15,5 menos o outro lado, que é 13. Aí aqui eu tenho que fechar 2 vezes, né? Vou aumentar aqui essa raiz grandona. Joga todas essas informações na sua calculadora científica. Digitando raiz, né? Inicialmente. Aqui abrindo parênteses. Colocando esses números, os sinais de vezes, os parênteses, abrindo e fechando aqui. Aqui fechando 2 vezes. Isso aqui vocês já sabem. Eu ensinei sala de aula e tal. Então a área, agora eu vou botar essas informações aí, aqui na minha calculadora, para a gente resolver. Deixa eu abrir parênteses aqui. Vai lá. 15,5 vezes a parênteses. 15,5 menos 8. Fecha. Vezes abre. 15,5 menos 10. Fecha. Vezes abre. 15,5 menos 13. Fecha. Fecha. O resultado já em raiz é 30... Opa! 39 vírgula com 2 casas decimais. 98 metros quadrados. Pronto. Já resolveu. Não preciso converter em nada, porque não é escala. Acabou. Tá bom? Esses exercícios aí. Olha, o cálculo de área pela forma de área é bacana. Aprenda. Você pode lhe ajudar. Inclusive na área de calcular a área de campo. Tá bom? Depois a gente vai trabalhar também com GPS, né? Com GPS nas nossas aulas práticas também de topografia. Tá bom? Então vamos lá. Que Deus abençoe a família de vocês. Até mais, pessoal.